Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Bruno aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre a mecânica do jogo que a gente escolheu para a gravação de hoje. Nós vamos jogar o Fall Guys. É um jogo online no qual existem 60 jogadores combatendo, competindo para o primeiro lugar. Então, vamos ver se os nossos apresentadores ou se a nossa convidada vai conseguir chegar nesse primeiro lugar. Esse jogo me lembra muito a dinâmica de Gincana, que a gente faz no nosso colégio, na nossa escola. Vocês vão gostar bastante. Vamos lá! Olá, pessoal! Meu nome é Angélica e esse é o Educa e Joga. Nesse programa, nós vamos ver assuntos ligados ao universo da educação e ao mundo dos games. Comigo apresentando está o Fabiano. Oi, Angélica! A nossa convidada de hoje é a Vânia Brondani. Ela é formada em Educação Física e Mestre em Educação. Olá! Que bacana! Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês falando de Educação Física e de algo tão interessante como os jogos eletrônicos. Ai, que legal! Vânia, então a gente vai começar aqui jogando o Fall Guys, só que aqui a gente vai ter que passar os controles, porque nessa competição aqui, como o Bruno já falou para vocês, a gente vai ter um player e daí a gente vai jogando, conforme vai sendo eliminado, a gente vai passando ali para o próximo. Então vamos começar essa Gincana aqui. Boa sorte, Angélica! Vânia, vai contando para a gente. Você gosta de jogos, você costuma jogar e outra coisa, quais eram os jogos que você geralmente brincava assim durante a sua infância e adolescência? Ok. Com certeza eu não jogo o tanto que eu gostaria de jogar, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? Mas desde criança eu jogava aquele, talvez vocês nem lembrem mais, mas o Atari, na adolescência, vai se entregando, né? É, entreguei nada. Nessa hora a gente não pode entregar. Quer dizer, acaba entregando, né? Eu joguei também. Ai, eu nem conheci o Atari. E na adolescência o Nintendo, mais conhecido como Super Mario, né? Que era muito divertido. Aí, já na fase adulta, conheci o Nintendo Wii, que aí pude agregar. Isso, uma delícia. Para a professora de Educação Física, você deve ter adorado, né? Aqui o nosso jogo ele está carregando, porque são vários jogadores de todo mundo conosco aqui nessa Gincana, gente. Então, vamos lá. Vai tentando, Angélica. Vamos ver até onde eu vou, gente. Isso mesmo. Vânia, já que a gente está falando dessa pegada de jogos eletrônicos, você contou um pouquinho da história do videogame, do Atari, né? O Nintendo Wii, Xbox, entre outros. Os jogos eletrônicos, eles fazem parte da Educação Física e eles são considerados uma prática esportiva? Ah, boa pergunta. Sabemos que muitos estudiosos, pesquisadores em Educação Física, né? Divergem sobre alguns aspectos. Será que é uma prática? Pode ser considerado um esporte, tanto quanto os demais esportes tradicionalmente conhecidos? O que torna um jogo ou um esporte, né? Quais as diferenças, são as regras, são... Que fatores, né? Sim. Então, muitos estudos foram realizados e se chegou a um consenso de que sim. Que legal. Que os jogos eletrônicos, por serem influenciados pela sociedade, né? Eles têm um aspecto cultural, social, né? Eles são considerados, sim, prática esportiva. Que bacana. E olha que legal. Essa fase que a Angélica tá jogando... Ai, gente, eu tô aqui numa correria. Parece uma olimpíada que tinha num programa de televisão. Ainda bem que você bate na porta, né, Angélica? E não te machuca. Aham. Ai, gente. E já que tu falou nisso, Vânia, da questão da Educação Física, Os nossos documentos marcadores incluem, né, o jogo eletrônico. Fim do round, pra mim, eu fui eliminada. Eu vou passar aqui o controle pra nossa convidada, pra ela também ir jogando. E a gente vai aqui perguntando, mas vai respondendo. Sim, eu vou fazer um esforço. Isso. Que é complicado, né? Prestar atenção ali nas regras, no que tem que fazer, que é muito frenético esse jogo. E ainda responder as perguntas do Fabiano e da Angélica. Ufa! Não é pra qualquer um, não. Não. Por isso que é sempre convidados muito especiais, né, Vânia? É, me senti importante. Então, vamos lá. A gente vai carregando aqui. E a gente vai pensando aqui sobre essa questão dos jogos, né? Os jogos eletrônicos, de tabuleiro, por exemplo, também, né? Que a gente tem os jogos tanto eletrônicos quanto os analógicos. O que eles ajudam no desenvolvimento dos nossos estudantes? Conta um pouquinho pro pessoal por que é importante e o que desenvolve, que a gente vai ver, como o Fabiano falou, nos nossos documentos norteadores, nós temos as habilidades e as competências. E o que que desenvolve, então, nos nossos estudantes? Perfeito. Em se tratando de uma comparação dos jogos tradicionais e tabuleiro e os jogos eletrônicos, né? A gente percebe que tem várias semelhanças, né? E algumas diferenças, lógico, né? Mas que ambos, ambas modalidades trabalham com questões... Aí, deixa eu ir... Mas se concentra. Mas se concentra. Na pergunta, no jogo. Não perde o controle ali também. E o foco na resposta. Não se descontrola. Não se descontrola. Certo. Então, os jogos de tabuleiro, assim como os eletrônicos, desenvolvem várias habilidades, no sentido de que melhora o nosso raciocínio, o tempo da tomada de decisão, assim como trabalham a questão do espírito esportivo também. De esperar o colega jogar, fazer as suas jogadas, né? Saber ganhar, saber perder, que são coisas importantes. O próprio espírito esportivo. Ouvir o copiano tem que saber perder. Eu sempre. Eu sempre perdi, porque eu perdi muito. Porque a gente sempre tá perdendo. Eu sempre tô perdendo e vocês estão acompanhando. E eu já vou falar que se vai ser a minha próxima vez de jogar, eu acho que eu vou perder. Mas vamos torcer pela Vânia, olha lá. Vamos lá. Passou a primeira volta. Mostra todo o teu desempenho físico, como sua redução física, aonde você chega. Isso, o seu condicionamento. Vai lá. Enquanto a Vânia vai jogando, eu vou pensar numa outra pergunta e lançar para ela. Vamos ver se ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nos últimos tempos, nós tivemos em isolamento social. E, infelizmente, não conseguimos praticar tantas atividades físicas quanto nós gostaríamos. E aí, você tem alguma dica, uma sugestão, por exemplo, de um site, de uma prática para fazer em casa? Ou até um jogo, ou num videogame, classificada? Nossa, Vânia, você foi muito bem. É isso aqui. Será que você teve uma ajudinha aí extra? Isso a gente não pode revelar. Vamos lá, Fabiana. E eu vou terminar a pergunta. Então, por exemplo, se a gente estava num isolamento, eu não pude fazer atividade física, numa academia, num parque, pela questão do isolamento social. Você tem alguma dica, por exemplo, de um site, de uma prática, ou até de um jogo, um videogame, para a gente se movimentar, se mexer e sair do sedentarismo? Exato. Esse momento, a gente precisa retomar as nossas práticas, atividade física, com cuidados, com alguns critérios. É, não vai chegar querendo fazer ação silvestre, né? Ficou dois anos sentado. Exatamente. Começar o guardia em casa e querer correr 35 quilômetros. Sem chance. Aos poucos, né? Aos poucos. Retomando o que foi perdido. E aí, o ideal é que a gente tenha um acompanhamento médico, que faça uma avaliação, para ver se está tudo ok, né? Sistema cardíaco, às vezes a gente não sabe, né? Aí, que a gente comece de forma tranquila, leve, né? Com uma caminhada. Quem sabe aumentando as atividades físicas do dia a dia. Tipo, saltando do ônibus um ponto antes do que você normalmente desceria. Substituindo o elevador por escadas. Perfeito. É uma forma da gente iniciar. E, em se tratando dessas dicas de jogos, né? Nós temos também... Nossa, Fabiano, você não durou muito. Desculpa. É que eu acho que o condicionamento físico do Fabiano não estava... O meu condicionamento é bom. Eu estou retomando a volta à academia. Vocês conseguem perceber pelo meu perfil. Mas, assim, eu fiquei emocionado com as dicas da Vânia e me desconcentrei. Eu falei que não ia perder. Eu não consigo fazer duas coisas. Ainda bem que você sabe perder, né, Fabiano? Sim. O espírito esportivo. O espírito esportivo. Então, mais alguma... Você tem alguma plataforma que você conheça? Algum aplicativo? Alguma coisa assim? Existem vários aplicativos, né? E você pode optar. O ideal é que cada um saiba, identifique com quem gosta mais. Se são as práticas mais lentas, como Pilates e Yoga. Você pode baixar aplicativos que vão te sugestionando os movimentos. Sempre tomando cuidado de aula. Me garante. Esse exercício preparado. Mas você ensinou isso para um colega nosso que está aqui, né? Não querendo dedar. Aqui o nosso amigo Bruno. Que não sou eu, não sou eu. Mas ele foi atendendo ao lugar, né? E até entrou no Pilates, gente. Você pensa que um gamer ali foi para o Pilates. Está ali, ó. Saiu do virtual e foi para o real. Obrigado. E ou se você prefere algo mais intenso, né? Você tem as possibilidades como o HIIT, né? Que é bem acelerado. Então, assim, desde que você faça, respeite o limite do seu corpo. Que você defina as suas metas. É perder peso. É definir os músculos. O que você quer. Aí você opta, né? É pesquisa. Certifique-se de que esse aplicativo é condizente. Tem uma orientação. Lembre-se do que o seu professor de educação física costuma lhe falar. E aí você pode mergulhar nessa questão. Desde que também seja regular. Porque a gente não pode ser aquele atleta de final de semana, né? Ou o mesmo joguinho, né? Um cyber-atleta. Opa, desculpa, gente. Você se empolgou. Eu caí aqui com tudo, gente. A Angélica cortou. Ela se empolgou. Você ganhou? Não, eu caí. Eu caí no susto. Nunca vi alguém ficar tão feliz em cair. Fez um rum. E também a gente tem um ponto de atenção, né? Eu falei cyber-atleta. É porque a gente também não pode ficar só no joguinho, né? A gente tem que intercalar. A gente tem que ter moderação. Poupou o gás, mas também tem que fazer as atividades físicas e feitas, né? E sair em contato com a natureza. Com certeza. Socializar com os amigos, com os meusinhos. E depois voltar pro videogame. Pro videogame. Nada impede usar o videogame. Com moderação. Com moderação, como tudo na vida. Não é verdade, Angélica? Como estão essas coisas? Ai, tá difícil. Eu tô sendo... Escorregando. Ai, fim do round, gente. Passou o tempo. Vânia, vamos ver se você consegue. E olha que é o destino. O controle chegou na mão da Vânia e eu não vou lançar uma pergunta pra ela. Será que ela consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Vamos ver se ela consegue falar. Vocês sabem que eu gosto de ler, né? Então todos os meus colegas aqui da mesa sabem que o Fabiano gosta de ler. E ultimamente eu li que o break vai fazer parte, olha que interessante, dos Jogos Olímpicos. Como aconteceu com o skate. E aí que eu lanço a pergunta pra Vânia. Nesse tempo que tá carregando o jogo. É isso aí. Ok. O break vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Pra ti, né? Na tua opinião. Qual é a relevância? Nós vamos fazer esse trabalho dessa modalidade, né? Então o break, com o contexto social. Então assim, tem jogos ou modalidades que entram, tem modalidades que saem. Na sua opinião, qual é a importância disso? Então, é importante que todos saibam que pra entrar numa nova modalidade, outra precisa sair. E pra isso existem critérios. Eu não sabia disso. É uma regra, então assim, vamos dizer, tem um número X. Para entrar uma, tem que sair a outra? Ah, então tem um limite. Então pra entrar o break, outra modalidade saiu. Então quando entrou o skate, outra também saiu. E pra isso existem critérios, né? Que o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, faz avaliações constantes. Vai lá. E que nessas avaliações eles conseguem verificar a quantidade de pessoas que estão praticando essa modalidade. Que tem que ser um jogo, uma modalidade popular, né? Então, pra que isso aconteça, é necessário que, tem vários critérios. Um deles é a questão do masculino, por exemplo, precisa estar presente em pelo menos 75 países e 4 continentes. Uau! Já, se for uma modalidade feminina, exclusivamente feminina, é que seja presente em pelo menos 40 países e em 3 continentes. Então, além desse, tem outros critérios, né? Tem que fazer parte de uma federação internacional, tem que ter bem definidas as regras, né? Mas eu tenho um spoiler pra dar pra vocês. Ponga, ponga. Que os jogos eletrônicos são sérios candidatos pra virarem esportes olímpicos. Uau! Então, quer dizer que os nossos estudantes que estão em casa ali, jogando, se dedicando realmente ao universo dos games, eles podem virar um atleta olímpico. Gente, a Vânia vai participar. A Vânia vai participar, porque ela só ganha, gente. Ela ganha dois que ela jogou na reunião. Diferente da gente que tá aprendendo, tá sabendo perder aqui, a Vânia tá tendo bem. Vamos ver, Fabiano. Se eu vou pra Olimpíada? Olha, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de dançar, eu gosto de correr. E você, Vânia, como é que você mexe o seu corpo? Quais atividades você gosta de fazer? Eu também sou adepta da dança. E o joguinho eletrônico, ou o que eu usava com os meus alunos, é o Dust Dance. Just Dance? É o que eu mais gosto e é o que eu mais aprecio. X-Boss. Porque daí você tá trabalhando com os movimentos, com o ritmo. E eu fazia muito isso com os meus alunos. Que legal. E a educação física era muito divertido. Terminava a aula de educação física e eles não queriam que acabasse? Não queriam que acabasse. Ah, e agora é a minha vez. Quero ver se eu vou pras Olimpíadas, já que tivemos um spoiler. Vai que entro. Então eu já tô me aquecendo aqui, me preparando. Vânia, então, enquanto o Fabiano aqui vai se preparando pra... Ai, já começou aqui. Ai, meu Deus. Quem tem prazer? Vamos jogar coisa a gente. Ai, meu Deus do céu. Fabiano, vai pro lado certo, Fabiano. Ele ainda não se achou. Ah, você achou agora. Mexei. Vânia, qual que é a diferença entre a atividade física e o exercício físico? Tem uma diferença nisso, né? Boa pergunta. E todos nós precisamos saber disso. Atividade física são todos os movimentos que eu faço com o meu corpo. Desde que eu levanto, da cama, de manhã, desde que tem um gasto energético. É considerada atividade física. Em se tratando dos exercícios físicos, eles são programados, eles são sistemáticos. Existe uma regularidade, né? Que são as modalidades, digamos, eu vou à academia, né? Então, eu tenho uma regularidade, tenho um treinamento, tenho uma preparação. E o interessante é que, assim como os atletas têm os seus treinos, têm a sua forma de treinamento, né? Os gamers também. Falando disso, que são os cyber-atletas. Uau. Eles devem ficar algumas horas treinando por dia. E também deve ter que ter um preparo físico, né? Uh, eu vou para a Olimpíada. O alongamento, o corpo. Meu Deus, parabéns. Obrigada. Quem será nessa mesa que... Eu não sou competitivo, gente. Quem será nessa mesa que não ganhou nenhuma vez? Quem será? Puxa, gente, não façam isso. Olha, ele não é competitivo, tá? Não sou competitivo. Eu sei perder, mas quando eu ganho... E sabem que a gente observa muito isso enquanto professor de Educação Física, essa mudança, né? A pessoa às vezes é tão calma, tranquila, mas em se tratando de competição, muda totalmente o seu temperamento. É igual a história lá do Pateta, né? Que tinha o senhor volante. Quando ele entra dentro do carro, ele vira outra pessoa. Verdade. Tem o senhor atleta. O senhor competidor, né, Fabiana? É isso aí. Então, quanto vai carregando. A Angélica vai tentar ganhar dessa vez. Vou tentar. Vai pensando, vai fazendo. Olha que difícil isso. Parece subir uma montanha. Jesus, que difícil. Ainda bem que não caiu isso pra mim. Nossa. Isso aí é a Olimpíada do Faustão. Lembra, gente, da televisão? Que as partidas mais difíceis estão indo pra mim. Exatamente. Eu só acho. Mas é sorteio. É, assim. É que eles sentiram que... Você tem potencial. Que eu tenho potencial. Tem potencial, com certeza. Isso mesmo. Me incentiva. Você é guerreira. E vocês viram que tem a contagem ali na tela, né? Três, dois, um. E eu quero contar uma coisa pra vocês. O quê? O nosso tempo acabou. Vocês acreditam? Mas, Fabiana, eu tô começando agora. Mas, quem sabe, fica uma surpresa pros nossos amigos do outro lado. Será que a Angélica vai conseguir ganhar essa partida? Olha, a Angélica está presa no buraco. Será que ela sai nos próximos episódios? Nos próximos capítulos. Vânia, muito obrigado pela sua participação. Por ter contado um pouquinho sobre os jogos. Contado um spoiler pra gente. Que bacana. Eu é que agradeço essa oportunidade. Foi muito divertido estar aqui com vocês. Então, com certeza. Pessoal, muito obrigada. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.